Salve meus irmãos! Se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem o vídeo, não esqueçam de comentar. As informações e as redes sociais estão sempre no corpo do vídeo à esquerda e na descrição do vídeo. Olha, e não se esquece de mim, hein? Acesse nosso canal Casa Nossa Senhora do Rosário, clique no sininho, inscreva-se no nosso canal e acompanhe todos os nossos trabalhos espirituais. E bom vídeo a todos! Salve Maria Quitéria Salve Dona Quitéria, boa noite, seja muito bem-vinda É, vocês têm dado prioridade mais às outras, vocês gostam mais das outras, ninguém mais quer saber da Quitéria. A Quitéria que antigamente era chamada até mesmo de Kiki, agora foi deixado de lado. A senhora é sempre muito bem-vinda e muito querida aqui por todos. E, dona Quitéria, eu estava conversando com o Fernando aqui antes da senhora chegar, creio que a senhora já se faz presente, a senhora me orienta sobre esse assunto mesmo que a senhora quer falar, que ele mencionou comigo, essa questão de como está sendo a procura de trabalho para a senhora. do controle de escrúpulos. É, o que tem acontecido é que parece que tornou-se uma bola de neve. Antigamente, Exus e Pombogiras eram moldados de uma forma primitiva, onde colocavam características físicas animalescas ao ponto das pessoas pensarem que realmente que eram demônios e todo um trabalho de décadas em que viemos trazendo à luz do conhecimento, do esclarecimento, justamente para mostrar que nós não somos aqueles demônios moldados pelas mãos de mentes doentias. E agora, o que acontece? Evolução acontece em todas as linhas. Hoje, entidades que antigamente eram tidas como imperfeitas, hoje são evoluídas. E as pessoas que buscam o nosso aconselhamento, muitas têm se tornado involuídas. A questão do escrúpulo. Eu tenho visto o seguinte, vou citar um simples exemplo. Na sexta-feira vai no terreiro, ao contrário, No domingo vai na igreja. Durante a semana, trai o marido. Na sexta-feira vai pedir para amarrar justamente aquele rapaz com que está saindo. Somos nós agora que temos que vir dizer por favor, não traia seu marido. Nós somos agora as portadoras da moralidade Eu entendo que quando acaba o amor deve-se entrar em concordância as duas pessoas. O casal dizer, não há mais condições, segue seu caminho, siga o meu. Mas não há coisa mais feia do que enganar. O preto velho sempre diz onde a mentira de Deus não entra, não é mesmo? Verdade. Não entra e não seia contigo. Não adianta você tentar ser moralista durante a semana na igreja comungar e na sexta-feira pedir macho. Isso quando já não está. Somos nós que estamos vindo e pedindo por favor não faça isso com seu marido ele é uma pessoa boa quando o marido é bom. Não vou dizer que são todos. Somos nós hoje. Eu tenho percebido antes eram as mulheres que sofriam com a traição hoje são os homens que sofrem com a traição. Homem nenhum presta. Mas um ou outro presta. E eu tenho visto casos em que as mulheres pelo fato dos homens serem bonzinhos bons provedores carinhosos em casa devido às influências externas as mulheres vêm com o seguinte argumento eu quero me sentir viva e esse me sentir viva significa a a conspurcação do sexo com terceiros e quanto quanto for mais pecaminoso melhor e ela guarda como seu pequeno segredinho e durante a semana tudo muito bem com o marido eu diria que isso é um exemplo de hipocrisia tão horrendo que isso deve ser conversado a traição mais cedo ou mais tarde demonstra a falta de personalidade de um ou de outro por que manter aparências sejam verdadeiros se não divindade nenhuma não somente o Cristo nem mesmo a pombogira vai tomar um café com você se bem que eu não sou de café eu sou de licores não adianta hoje me fazerem oferendas antigamente vocês achavam que as entidades ficavam presas a assentamentos e vivendo dentro das ferragens alimentando-se de restos de sangue que vocês ofereciam tem outra entidade que faz isso que aceita sangue tem outra entidade que pede inclusive até a cor até a cor da pata da galinha pra poder chupar o pescoço incorporado meu querido eu prefiro um fazão eu prefiro um bom vinho eu prefiro flores eu prefiro uma boa conversa o tempo da animosidade está indo embora eu só peço que vocês não preservem isso fala-se tanto em transição planetária isso não vai acontecer porque o tempo é curto para que tantas pessoas reaprendam o que é a moralidade consigo mesmos pensem nos seus filhos pelo menos pensem na sua vida tomem de seus sejam verdadeiras e sejam verdadeiros deixem a hipocrisia de lado pois o Deus quando vocês forem fazer pedidos eu prefiro que não peça a mim peça se você é hipócrita peça ao Deus dos hipócritas o Deus dos hipócritas vai atender é aquele que é o Deus cego ele não quer saber mediante pagamento ele vai atender e esse pagamento muitas vezes não é nem para esse Deus cego é para algum representante sacerdotal que receberá suas ninharias para acessar essa divindade cega e burra portanto respeite o meu momento divino de comunicação com vocês e deixem de achar que todas as entidades são malévolas todas são malignas todas estão aqui para perder vocês porque pelas qualidades e atitudes que eu tenho visto vocês estão perdendo a espiritualidade vocês estão roendo a corda não nós existem muitos perdidos mas no meio de um oceano de perdidos muitos estão salvos e estão aqui servindo como verdadeiros faróis a vocês aproveitem isso não atrasem a sua evolução eu acho que duas coisas tem assunto nessa questão para muita coisa mas duas coisas que eu percebo e que eu vejo acontecer muito nos atendimentos que eu faço a primeira eu fiz uma amarração no passado hoje eu consigo entender que isto é errado e eu estou vendo que a minha vida não está indo bem não está indo para frente isso é você a que se faz a que se paga e você tem que fazer o melhor possível para tentar quebrar essa carga negativa que está agindo na sua vida inserindo ações e cargas positivas seja com trabalho seja com processo de oração seja com um passo energético é correto colocar dessa forma mexer na vida dos outros sempre tem um rebote não tem aquela vizinha confusa que cria casos com todos e falam de todos a vida dela é boa a cabeça dela é cheia cheia de pensamentos e caraminholas cheia de morcegos o tempo todo deixem de falar de pessoas e coisas invistam em vocês mesmos através de objetivos para a realização da sua felicidade nesta terra a partir do momento que você manipula vida de outras pessoas vai ter um rebote depois não me pergunte olha eu estou doente estou passando mal minha vida não vai pra frente será que é porque eu fiz isso quando eu tinha meus 20 anos é claro que sim e não me venha com essa história de ah tenho 7 anos o feitiço se desfaz alguns coisas leves se desfazem porque o ser humano se esquece mas existem mudanças que se faz na vida das pessoas que dependendo do lado que você vira esse comboio você mesmo acaba sendo atropelado eu eu acredito que já tendo a percepção que fez algo errado e queira consertar já é um caminho andado já é um caminho andado hoje em dia porque dona Quitéria eu acho que não é somente com mulheres mas com os homens eu vejo com o perdão da palavra uma libertinagem que eu não sou uma pessoa pudica eu não sou hipócrita eu não sou pudico mas digamos assim causa uma estranheza para quem tem um talvez o processo que eu fosse falar seria uma educação um pouco mais antiga ou talvez um conhecimento de espiritualidade por que conhecimento de espiritualidade porque se você tem algum conhecimento de espiritualidade você segue uma linha e você não vai para trás na linha e volta para frente porque você quebrou teu objetivo você tem que gerar energia numa só direção como a senhora colocou faz uma coisa na no domingo na igreja colocou uma direção depois durante a semana volta para trás e assim vai e não anda para frente eu penso que a pessoa deve assumir a sua máscara a minha história ela é muito eu vou falar muito rapidamente por favor sim sim fui prostituta sim servia aos homens mas eu era inteligente eu sabia o que eu queria eu queria sair desta vida até o dia que eu conheci um fidalgo esse fidalgo muito rico me levou para suas terras eu fui sinhazinha sim só que depois de um mês dois meses esse homem esfriou comigo todo o carinho que ele dedicava a mim nós praticamente não tínhamos mais nada depois de um dois meses muito bem até o dia em que eu descobri que ele me traia ele não queria se separar porque ele precisava de um casamento sólido para apresentar a sociedade eu peguei meu marido sim me traindo adivinha com quem? com o padre com o sacerdote da igreja aquele mesmo que vinha rezar a missa na casa aquele mesmo que eram os domingos que tinha que levar todos os escravos e deixar de ladinho para demonstrar poder que esse meu marido levava meu marido era homossexual eu deixei de ter atos com ele olhei no fundo dos olhos dele e disse quero me separar ele disse não porque o casamento é algo sagrado então eu disse o seguinte vou procurar a minha felicidade e dentro daquela casa eu tive meu amante que amei mais que a ele e era muito mais simples do que ele ao passo que ele era hipócrita e não queria apresentar a sua a sua verdadeira máscara à sociedade e teve caso com esse padre durante muito tempo eram amigos esse padre influenciava muito a cabeça dele e eu era como se fosse a santa que defendia todos os negros da fazenda eu era a santa deles e ele de certa forma me respeitava e me odiava por isso mas houve um pacto já que ele não quer assumir perante a sociedade o seu verdadeiro lado e nem mesmo entregar aquele padre que estava fazendo justamente o contrário do juramento dele que ele deveria ser justamente voltado completamente à religião eu não me intrometi eles levaram a vida deles e eu levei a minha inclusive tive filho entendo acho que essa questão de amor e ódio quanto a essa questão que a senhora colocou é muita coisa para ser avaliada como principalmente o fato da vergonha de ter sido descoberto ter sido pego numa mentira o fato de ser infeliz por não poder viver plenamente devido à questão da época e provavelmente algum sentimento de culpa também por ter magoado a senhora mas que bom que pelo menos houve essa concordância depois desse processo todo e outros né eu e ele olhávamos no olho um do outro e éramos conhecidos convivendo dentro da mesma casa é claro que ele nunca gostou do meu filho claro que não mas teve que engolir e teve que dar estudo perante a sociedade ele era o responsável sim é assim que você quer jogar assim que você jogará mas eu nunca fui hipócrita eu fui verdadeira sempre eu creio que todas as mulheres devem saber utilizar a sua cabeça para dominar os homens os homens são domináveis eles não tem que nos dominar nós somos o sexo forte eles não podem brincar conosco eu fico horrorizada de ver que ainda nesses tempos mulheres são surradas por homens elas apanham elas tem vergonha de dizer que estão apanhando elas tem vergonha elas sentem que se elas servirem a eles como saco de pão pancadas estão curando as loucuras deles coitado ele sofre tanto a cabeça dele está tão cheia deixa eu me abaixar para ele me bater porque eu também tenho minha parcela de culpa ninguém merece não se bate uma mulher nem mesmo com uma flor verdade é verdade e são tantas as questões para serem avaliadas em cada processo não dá para generalizar as pessoas às vezes querem generalizar uma situação que tem que ser estudada individualmente ambas as pessoas envolvidas e são muitos os casos hoje que são casos perdão que são abertos para busca de um auxílio tanto psicológico quanto espiritual onde as pessoas parecem que tendem a não entender que é necessário receber uma ajuda não do jeito que ela quer mas talvez do jeito que ela precise sim eu creio que a verdade é a maior das orações sempre seja verdadeiro sempre seja verdadeira e aí sim a sua conexão com o divino seja lá de qual banda você for será maior você não estará servindo o deus dos burros o deus dos cegos e esse deus tem atendido muita gente por aí em troca de denários joga ninharias em cima desses altares e esse deus burro atende ou não atende e vocês pensam que estão sendo atendidos agora as pessoas algumas podem vir a nem entender essa colocação da forma que a senhora fez é interessante abram os olhos prestem atenção eu me pergunto muitas vezes porque é que vocês tem que servir somente uma religião cristã e somente um deus que veio de origem judaica por que vocês não escolhem principalmente os de origem africana por que perderam o amor pelos seus orixás porque durante dezenas de anos deus era branco e bonito o diabo era negro era vermelho tinha chifres era feio se um africano olhava pra sua pele e via que era negra e o diabo era negro não era loiro não tinha olhos azuis então ele estava ligado ao diabo então ele mesmo passou a demonizar os seus deuses que eram negros e ele passou a aceitar que eram demônios e hoje muitos afrodescendentes tornam-se cristãos e até adoradores de um deus judeu adoram deuses de um branco porque tem vergonha de sua própria raça tem vergonha de seus próprios deuses acreditaram que os seus deuses ancestrais eram demônios mas o deus do branco do judeu ah sim ele é santo volta lá na bíblia e vai ver quanta guerra e quanto sangue escorreu nada contra Cristo veja bem ele é um profeta ele é um mentor ele é o maior dos médiums ele é um professor eu estou falando de divindades antigas aquelas que vocês buscam e não alcançam ao contrário dos africanos onde os orixás se manifestam e abraçam sua sociedade vocês demonizam aqueles que lhes abraçam e passam adorar aquele que é tão distante e tem valores tão diferentes que lhes impõem sempre uma moral deles e vocês mesmos não seguem quem é o hipócrita aqui dona Quitéria eu vou fazer um comentário e esse está difícil de formular aqui mas eu vou tentar me ajude por favor me dê uma opinião eu acredito que durante toda a história até o presente momento existe uma conexão de fatos desde a massificação da cultura desde a forma que ela foi implantada para que acontecesse uma série de eventos para que houvesse o purgar de vários espíritos que necessitariam passar por essas experiências dessa purgação aqui na matéria então todas as questões como a senhora bem colocou desde as correlações a imagem do bem e do mal de acordo com raça de acordo com credo tudo isso foi e é ainda necessário para que haja uma purgação e um processo de evolução individual para cada um não genérico seria isso? sim perfeitamente é justamente um processo para que as massas que foram manipuladas possam enxergar o problema é que a massa é cega nós temos que salvar um a um é um processo de formiguinha e é por isso que hoje a espiritualidade tem acesso a essas tecnologias que vocês têm para podermos convencer mais e mais gente a voltar às suas origens e enxergarem pecado não o pecado que é ditado pelo homem branco mas aquilo que é perfeito você deve seguir o que é verdadeiro o que é autóctone aquilo que lhe traz conexão com sua origem honre pai e mãe honre avô e avó honre seus antecessores honre as suas divindades todas as divindades são boas desde que não façam mal a ninguém quem faz mal é o homem é com a entidade que só trabalha com o bem o homem pode vir a estar tentando fazer o mal seja com ação e contato com uma divindade que se faz passar pela tal ou até mesmo com palavras muitas entidades divindades são a personificação daqueles que o cultuam um povo sangrento cultuam um deus sangrento e não ao contrário é um deus sangrento que faz o povo ser sangrento é o povo que molda o deus faz todo sentido faz todo sentido e eu vou adentrar um pouco mais nessas questões dessas conexões da forma que eu coloquei porque passamos por um problema muito difícil agora de um grande desencarne massa sem tomado ao fato de que está acontecendo a questão que está acontecendo no sistema de óleo para que muitos venham para cá será que seria esse o processo processo em cadeia para que começasse a ter uma mudança um pouco mais perceptível como foi dito o que era pior lá torna-se melhor aqui houve um desencarne em massa mas também haverá um encarne em massa de espíritos que podem ajudar na elevação da sociedade eu estou batendo muito dessa forma e a conversa com a senhora hoje tirando toda a elucidação que a senhora deu de uma forma explícita eu acredito que esses comentários mostram para muita gente pode vir a mostrar para muita gente que Deus não joga dados que espiritualidade não tem pressa espiritualidade não é uma coisa que só porque não aconteceu do seu jeito que a espiritualidade não está trabalhando não tudo é conforme o merecimento existem coisas que você merece até mesmo saber e coisas que você merece não saber mas tudo é merecimento acredito muito nisso acredito muito nisso que eu eu acredito que eu não estaria preparado para saber muita coisa e muitas pessoas também não estariam sabe não saber lidar com o que é passado tão claramente aqui eu as vezes tenho dificuldade de entendimento e eu não sou parâmetro de referência para ninguém mas pelo menos eu estou tentando e tem pessoas que querem tentar mas ainda parece que a massificação cultural ainda coloca um pouco de faz a pessoa frear um pouco ao invés de abraçar aquilo que talvez ela precise abraçar todo mundo errou de alguma forma ninguém é perfeito todo mundo sentiu desejos e sente desejos ninguém é perfeito a questão é na hora de tomar uma atitude para a mudança de sua vida não seja hipócrita seja verdadeiro somente isso não engane a ninguém porque depois você acaba sendo enganado verdade e não somente para essa questão da enganação que você provavelmente vai pagar por isso seja aqui ou depois do desencarne como as questões dos trabalhos feitos para o negativo você também terá que passar e responder por isso seja aqui ou após o desencarne a pessoa que é o hipócrita ela não é ouvida pelas divindades ela é ouvida pelos pelos seres surdos por aqueles que não tem consciência se você é hipócrita e age mal na hora da sua oração e dizer faça-se a sua vontade como é que um Deus cego surdo mudo sem consciência poderá ter a vontade de fazer algo que você você está se comparando àquele que é vazio porque você está sendo vazio verdade aí muitas das vezes entra a questão do pagamento ou da ação hipócrita uma coisa é dizer eu sigo a Deus outra coisa é realmente você segue a Deus você está conectado com o verdadeiro Deus ou com aquele que é o demiurgo não é mesmo verdade é o Deus desse mundo o Deus surdo o Deus que atende seus pedidos ou não mas mesmo assim você se ilude que sim eu acredito que as vezes as pessoas pensam que quando nós colocamos dessa forma fazer em verdade seria desde o ato de você frequentar uma igreja frequentar um terreiro é mais simples do que isso ainda no ato de você fazer uma oração e ser verdadeiro no que você está fazendo na oração conversando com o seu sagrado sim então quando vier pedir alguma coisa as entidades mesmo através de trabalhos os seus feitiços quando demorar para acontecer ou não acontecer veja se você realmente merece olha seu passado ali seu passado próximo e veja se a culpa é da entidade que é fraca se o trabalho é mal feito ou as suas atitudes estão te amarrando a alguma coisa que você fez quis pensou desejou é uma boa observação uma boa auto-observação necessária para todos desde uma ação individual quando numa ação em que você procura uma ajuda até mesmo não somente da espiritualidade mas quando você procura até mesmo um profissional de saúde e você acha que ele não está fazendo bem o trabalho dele procure uma segunda opinião mas tenha respeito e tenta fazer em verdade para você tenha mãos limpas venha de mãos limpas se você tem mãos sujas como deseja ser atendido a espiritualidade ninguém ninguém atrapalha ninguém vai conseguir atrapalhar a evolução de uma entidade que está dando instrução você não engana a entidade ela sabe o que está acontecendo e joga para toda uma egrégora de espíritos que vai analisar sua situação isso para entidades conscientes mas existem aqueles chupadores de pescoço de galinha como eu te disse eu prefiro meu falizão eu fico realmente curioso sobre como às vezes acontece não é uma não é genérico meus irmãos e irmãs é sempre um processo individual que acontece algumas pessoas chamam de despertar outras de salto quântico eu acho que é o entendimento da necessidade e o crescimento da vontade para você fazer algo de verdadeiro para você independente da religião eu diria para chegar aos seus objetivos elevem o seu gradiente não desçam o seu gradiente simplesmente isso perfeito perfeito e são várias e várias formas para mim sim atitudes verdades tudo isso que a gente já contou mas acima de tudo uma bela reforma íntima um conhecimento interno e olhar para suas próprias mãos se elas são limpas ou não e se não estão limpas meus irmãos e irmãs começar o processo para limpar e uma mão lave a outra que uma lave a outra e as duas lavem o corpo errar todo mundo erra eu também errei mas como eu te disse dentro de um oceano de podridão muitos faróis ainda estão iluminando e muitos se salvam mas é que assim seja que seja cada vez mais dona Quitéria consegui abordar tudo que a senhora quis abordar? em poucas palavras em pouco tempo de uma forma resumida isso fará com que as pessoas pensem olhem para suas mãos e saibam tomar uma atitude a partir de agora deixo com vocês o meu axé deixo com vocês a minha bênção deixo com vocês o meu mojumbá meu motumbá e quando precisarem chamem por Maria Quitéria Maria Quitéria se despede tchau 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 tchau